E aí Pablo Lemos, olha nós aqui de novo, eu vou fazer um último teste aqui no mapa do Calcuso, que deve ser o mapa que você tem, para ver se eu dei uma solução para o seu problema, e acho que seria o meu também né, só que eu não tenho hábito de decolar com 3 tanques de combustível né, só ver um negócio aqui, criar uma missão rapidinho aqui, só para ver se está dentro do padrão né, vamos criar para ver se tem certeza que o trem está zerinho né, vamos colocar a nossa aeronave aqui, vamos colocar Runway Brasil, é lógico né, que é BBB, ué, o que eu fiz aqui, espera aí senhores, coisinha rápida, Brasil, agora sim, está difícil hein, espera aí Pablo, só criar uma missão rapidinho aqui, só para ver se está funcionando do jeito que eu imaginei, certo, Brasil, Mirage 2000C, 3 tanques de combustível e mais 2 mísseis, aqui ó, 3 tanques de combustível mais 1 míssel, Runway, vamos salvar aqui, espera aí, salvar filho, vamos aqui na 9, vamos ver se eu dei uma solução para você, vamos ter de aumentar a velocidade na hora de decolar para 150 nós, que é a velocidade aerodinâmica, geralmente a gente decola com 100 né, vamos ver se funciona aqui, espera aí, só conferir aqui rapidinho, 3 tanques de combustível, beleza, espera aí, só mudar um negocinho aqui, espera aí, espera aí, 47, bora lá, vamos ver se eu, se eu dei uma solução para o nosso amigo Pablo Lemos, que está tendo problema na hora de decolar com 3 tanques de combustível a 100% no Mirage 2000C, descesso hoje, bora lá, ai meu Deus do céu, hoje está difícil hein, pera aí Pablo, a coisa hoje está difícil, espera aí, se que dá fazer vídeo ao vivo e correndo né, vídeo tem que ficar pequeno né, pera aí, pera aí, bora lá, bora lá, Mirage 2000C, decolando com 3 tanques de combustível, bora lá, vamos dar uma olhadinha lá fora, aí ó, 3 tanques de combustível, como vocês viram lá na edição, ele estava cheio né, eu vou fazer o seguinte, a velocidade aerodinâmica que fica à esquerda aqui do Hood, vamos, geralmente numa decolagem normal, eu uso no máximo 100, vamos colocar 150 aqui, ver o que que dá, lá no mapa de nevada funcionou, vamos ver se funciona aqui no mapa do Cáucaso, que deve ser o mapa que você tem, pera aí, bora lá, acelera e segura, o freio né, lógico, e solta, aqui a velocidade aqui no mouse, ó, vamos chegar mais perto lá, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, pode decolar, beleza, mantém o ângulo de inclinação baixo, trem de pouso recolhido, pronto Pabllo, aqui ó, na hora de decolar, você mete o pé na bota, não precisa ter dó não, pronto, resolvi o seu problema amigão, é isso aí pessoal, DCS World, é isso aí, Mirage 2000C, decolando com 3 tanques de combustível a 100%, na hora da decolagem, você coloca uma velocidade de, em torno de 150 nós, é isso aí Pabllo, solução, é, solução para o seu problema, valeu parceiro, fui!